Beleza pessoal, hoje vou dar uma dica, a gente vai desmontar esse farol aqui ó, de uma captiva, tá? A gente vai aproveitar essa lente, que tá boa, e o cromado, tá bom, tá? Então a gente vai desmontar esse kit aqui todo, e enxergar ele daqui ó, esse aqui, tá com a lente ruim, e tá todo descascado o cromado, ó. Infelizmente o crente não quer trocar o farol, então a gente achou um paralelo, mas vamos trocar as peças dentro, tá? Acompanha aí, vou ensinar passo a passo, como desmontar esse farol aqui. Então ó, lembrando aí, deixe seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, desde já eu já agradeço. A gente vai usar um sofredor térmico, pra aquecer, essa região aqui ó, pra aquecer essa região aqui, desplovar ela, pra destacar a lente. A iluminação tá meio ruim, então meio reforma, então tá meio ruim a iluminação. Deixa eu dar um calor, nela, nessa região aqui ó, tá? Primeiramente, deixa eu soltar os grampos dela aqui ó. Olha que esse bem, seu brástico bem resistente. Não precisa aquecer não, essa aqui é fácil. O bicho que pina o calor, vem nela se ela não sai. Esse farol aqui ó, quebrou os pezinhos dele ó, que quebrado, pronto. Já não dá pra recuperar mais. A gente achou um desmanche, com a parte de trás boa. Pra fazer a troca do kit dele. Esse processo aqui é o mesmo, se fosse fazer o Máscara Negra também. É o mesmo jeito de desmontar, tá? 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 Tá vendo aqui ó, eu preciso pegar ela aqui já ó, já descolou ó. Agora eu vou dar um calorzinho, tá desfracando ó. O único cuidado, né, de você começar a soltar ela, pra não ter perigo de quebrar a lente. Sempre aquecendo. Agora descolou a lente por inteiro. Não pode aquecer isso, se o carasca acaba quebrando o farol. Olha aí ó, tá desmontado ó. A gente vai usar esse kit aqui ó. A gente vai usar tanto a lente, tanto o curamado, tá? Essa parte de trás a gente não vai usar. Tá? Se não é frente sem nada. Olha a diferença. Essa queimada, o curamado. Olha. Olha. Tá vendo aqui ó. Como tá judiado o queimado, o cromado ó. Tá tudo queimado. E aqui ó. Olha o negócio feio aqui ó, na lateral. Não sei se dá pra enxergar. Tá vendo aqui ó. Como tá feio. Já esse aqui ó. Tá em perfeito estado ó. Tá bonitinho o cromado. Não tem nem uma mancha. Tem uma manchinha só no acrílico, mas esse aqui é fácil pra resolver. Tem outro vídeo explicando sobre isso aí. Tá? Eu já volto pra desmontar o outro. Botando a falada captiva. A gente vai aquecer aqui ó. Já aquecemos aqui. Já desmontamos aqui ontem. A gente vai trocar isso aqui ó. Tá? Essa parte aqui ó. Tanto o vidro, tanto a parte de cromada. Agora ele vai desmontar isso aqui ó. Tá? É o que a gente vai usar. Que a estrutura dela aqui atrás, tá boazinha. Tá? Essa é a que veio do desmanche. Lá do carro, tá toda quebrada. Então infelizmente não vai dar pra usar mais. Só que a gente não achou um novo pra comprar. Tava muito caro. O que a gente pediu pra achar um desmanche. A gente achou isso aqui ó. Um desmanche. Só que, tá? O cromo. Perdeu o cromo. Tá mesmo. Então a gente comprou. Tira um. Conecta outro. A parte de desmontagem do farol. É a mesma coisa que a gente vai fazer a parte de máscara negra. A gente vai desmontar a mesma coisa. Vai destacar o farol. E vai lixar o cromado. Pra fazer a máscara negra. Ou colocar o LED. Tem pessoas que desmontam pra colocar o LED também. É o mesmo esquema. Vem aquecendo as bordas. Destacando a lente. Só que lembrando. Toma cuidado pra não ter que quebrar a lente. Vou destacar isso aqui agora. E isso aqui ó. Tá vendo? É um grampinho que segura a lente. A gente vai primeiro aquecer aqui. Puxar ela pra cima, tá? Parece que a gente não pode judiar muito. A gente vai trocar. Vai usar as caridades aqui. Então vamos devagarzinho. Destacando isso aqui ó. Caso fosse fazer a máscara negra. Se eu lixasse aqui ó. Com uma lixa 600. Tirar o cromo. Daí se fazer a máscara negra. Mas o efeito desmontar é a mesma coisa. O mesmo esquema de desmontar. Não tem muita segredor de desmontar não. Eu só fiz isso. Faz isso aqui ó. Tá sem perder o cromo já. Tá gasto isso aqui ó. Não sei se dá pra enxergar. Tá vendo como tá gasto? Tá feio ó. E o vidro original tá bonzinho ó. Não tem nada estragado. Aqui ó. Então vai dar pra aproveitar ele tranquilinho. Agora eu vou enxertar ele de volta no farol. Já desmontou. Só nessa área aqui agora. A gente vai ter que aquecer ela. Fechar de novo ó. Como abriu aqui ó. Como que ele abriu. A gente vai dar um calor. Pra fechar de novo ó. Tá vendo aqui ó. Não pode ficar assim. A gente tem que fechar ele aqui ó. Tá. Tá vendo como fica? Fica por igual ó. Isso aqui evita entrar água no farol. Depois que eu tinha montado. Vamos fazer a limpeza aqui ó. Isso aqui. Pra gente poder montar o farol de volta. A gente vai fazer a... A parte de colar o farol. Com cola de para-brisa. Vai tomar. Vai ficar assim ó. A cola dentro do guia. Tá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encaixar a lente de novo. A gente vai tirar só o excesso aqui ó. É hora de encaixar a lente no local de novo. Esse aqui serve até tipo uma escala negra. Se for fazer uma escala negra é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Tá colado. E vai deixar secar um pouquinho. E já volto a fazer a limpeza do farol. Finalizar ele. Beleza pessoal. Voltando aqui o serviço do farol da competitiva. Já foi feito ó. Desmontagem. Montagem. Deixamos colar. A noite toda. Vamos ver como ficou o resultado. Olha o resultado final. Já montamos ele de volta. Agora a gente vai montar no carro. Aquelas manchas que tinha cromado ó. Como foi trocado a parte de cromada. Não tem mais ó. Vou zerar o farol de novo. Agora é só montar no carro do cliente. Muito legal. É o serviço do farol da competitiva. Concluído. Cromo legalzinho. A gente fez a desmontagem tudo. Olha o que tava nela. Isso aqui ó. Olha como tá queimado. O cromo. Olha a troca que a gente fez. Tá finalizada. A gente desmontamos o cromado. Tiramos a lente fora. Desmontamos o cromado. Trocamos o cromado. Montamos tudo de volta. Olha o resultado final. Lembrando aí ó. Entra no canal. Se inscreva. Compartilha aí com o pessoal. Deixa o seu like aí. A gente agradece. Valeu. Até a próxima.